Carlito de Manaquefeu Jamben, jamben, comben, conta uma história Saqueira Dismaragai Taruba Ribacaná Yes, bro Na princípio, dimi cupô Tu não era bonito Não começa na amizade E depois não bata com xe Este é um conselho, amiga, ouvi A mim fazer unha rainha A mim fazer unha princesa Porque quem vai sempre levar comigo Ah, menina Eu tamo tenho vida Canta um conselho Canta um conselho A mim fazer unha princesa Porque acho que é um conselho E depois não bota o mar Canta um conselho Bota um conselho A mim fazer unha princesa E depois não bota o mar A mim fazer unha princesa O atrevo tudo em uma confiança O mesmo assim, minha salida boa Minha amigas O inguina, o cheque de nós O atrevo tudo em uma confiança O atrevo tudo em uma confiança O mesmo assim, minha salida boa Cantando, cantando O atrevo tudo em uma confiança O inguina, o cheque de nós O atrevo tudo em uma confiança O mesmo assim, minha salida boa Minha amigas O atrevo tudo em uma confiança O atrevo tudo em uma confiança Amém. 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 Amém.